Música Música Ela ofereceu muitas coisas A Jesus Cristo Para transformar a pedra em sal Ele foi no pináculo do tempo E disse, tudo isso te darei Se prostados e adorados Mas o Senhor resistiu A todos os oferecimentos Inimigos, nós também Às vezes passamos por tentações Mas às vezes tentações Não levam aqui uma aprovação Não levam a experiência Para nós resistirmos E sermos mais que vencedores Dizemos a Satanás, tu não tem vez na minha vida Só que é na minha vida É o Senhor Ele é o meu Senhor, meu Salvador É nele que eu Eu vivo, é nele que eu Respiro, ele é meu oxigênio Aqui na terra, nele eu posso Respirar, não entendo Satanás, não Quando tu vieste, esta terra, aquele pensamento Que matava o pai deste mar, o Senhor No qual eu sivo aqui na terra Ele veio para me conceder vida E vida com abundância Essa mesma vida que nós estamos aqui Dispensando para vocês também Uma vida com abundância Na presença do Senhor Aqui na terra Até chegar no céu de glória E Jesus fez esse milagre Foi nós Nos concedendo O seu amor Naquela cruz do cavalo Foi, não foi fácil Para Jesus E tentar toda aquela perseguição Aquele sofrimento Foi bufeteado Foi, sofreu de várias maneiras Chicoteado Um sofrimento de tamanho Aqui na terra E até as pessoas Na vida sagrada Interpretam Mas ninguém sabe O tamanho da dor Que Jesus sentiu ali E quando estava sendo levado A cruz estava sendo chicoteado Ninguém sabe nem Nem de mim O tamanho da dor Que Jesus sentiu Inclusive fazem até filmes Para falar dessa dor Fazem filmes para falar dessa dor Uma dor tamônica Inclusive lá Que a crucificação Foi aprovada Pelos imperadores romanos Justamente na época Em que Jesus estava sendo Condenado O pensamento De crucificar Jesus Para que se cumprisse As palavras de Deus Ele veio para nos conceder Saudação Dito Ele é o caminho A verdade de a vida Ninguém veio ao par A não ser Pô Jesus Cristo Ele veio para nos conceder Vida e vida Com a salvação Glória seja Dada Essa passagem Conta ali Mateus Capítulo Capítulo 4 Mateus Quando fala da tentação De Jesus Então foi conduzido Jesus pelo Espírito A deserto Para ser tentado Pelo diabo E tendo Jejuado Quarenta dias E quarenta noite Depois Terrifome Chegamos a ele O tentador Que se presa O fim de Deus Manda que essas pedras Se transformam Se tornam pães Ele porém Respondendo Diz Seu Espírito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Veja a resposta Que Jesus Que tentação Transforma esta pedra De pão E come Já fazia quarenta dias E quarenta noites Que Jesus estava naquele deserto Foi levado pelo Espírito Ao deserto Foi tentado Pelo diabo E lá o diabo Diz Transforma esta pedra E põe como Imagina A dor Que Jesus A fome Que Jesus Estava sentindo Quarenta dias E quarenta noites Para que se Contisse ali A vontade De Deus Na vida De Jesus Cristo Era levado A deserto Pelo Espírito E ali Ele foi tentado Por satanismo O diabo Ele resistiu E chegou a dizer A satanás Respondeu A satanás Então o diabo Transportou E ele respondendo Para ele respondendo Diz Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai Da boca De Deus Então o diabo Transportou A cidade santa Colocando O seu pináculo No templo E disse Se tu és O filho de Deus Lança-te Daqui abaixo Porque está escrito A seus anjos Darás Ordem a teu respeito E tomar teu nas mãos Para que nunca Tropeces Em alguma pedra Quando ofereceu O pináculo Do templo Mas levou ele ali Mostrou ali O pináculo Do templo E disse Se tu és O filho de Deus Lança-te daqui A baixo Porque está escrito A seus anjos Dará ordem Ao teu respeito Justamente No livro de Salmos Está escrito Essa passagem E tomar-te Nas tuas mãos Para que nunca Tropeces Em alguma pedra Já imaginou Aquela nuvem Tanto de pessoas Ali reunidas Esperando esse momento Ali Porque justamente Em cima desse pináculo Do templo Existia ali Uma aglomeração De gente ali Mais abaixo ali Vamos supor Que fosse uns 45 metros De altura Estava lá Jesus Seu daquele pináculo Do templo E o diabo Mostrava Até desse reino Aqui Está vendo Isso aí Tudinho Se você se jogar Daqui de cima Os anjos Vão lhe cuidar Vão lhe deixar Você tropeçar Em lugar nenhum Vai lhe segurar E não vai acontecer Nada com você E as pessoas Vão ficar admiradas Veja o poder Esse realmente É o filho de Deus Já imaginou A reação Das pessoas Quando visse a luz Ali se jogar Daquele pináculo Do tempo E ser segurado Pelos anjos E eles ficarem Admirados Então os judeus Ali naquela época Com certeza Reconhecerão Que tu és o Messias O Salvador E foi Foste enviado Por Deus A essa terra Para conceber O homem E salvação Mas Jesus Não cedeu Aos oferecimentos Do diabo Ele queria isso Ele queria isso Que Satanás Cedesse A sua vontade Mas se ele cedesse Ali a Satanás E estaria fazendo A vontade De quem? De Deus não Ele não mandou Ninguém tentar Se jogar do pináculo Do tempo Deu não mandou Ele fazer isso Então ele como Deus Não faria isso De forma nenhuma Se jogar do pináculo Do tempo Mostrar aquela multidão Ali Que ele era o grande Ali Que ele era poderoso Que nada aconteceria Com ele As pessoas ficariam Admiradas De Jesus Cristo Olha esse é o homem Esse é o homem De poder aqui na terra Então eles correriam Ali para Correr ali Em direção Para Jesus Ali Como se ele fosse Ali Alguém poderoso Aqui na terra E as pessoas Se admirariam E Jesus não chegou Ali para fazer isso Não Não chegou ali Para se mostrar Um poderoso Alguém Alguém de poder Alguém que pudesse Demonstrar Alguma força Não só física Ali Mas que as pessoas Ficassem admiradas Com o seu poder Né Olha a seja dada Mas não foi isso Que Jesus fez Ele nasceu Humilado Chegou ali Diz A resposta De Jesus Então o diabo Transpretou a cidade santa Colocou o suco No tempo E disse Se tu és o filho de Deus Lança-te daqui abaixo Porque isto é escrito Aos seus mãos Dará a ordem A ter respeito Vai tomar teu nas mãos Para que nunca Profece em alguma coisa Diz Isso e aquilo Vamos fazer isso e aquilo Vamos fazer uma coisa impossível Acontece a pessoa Até morrer Em um acidente Ou alguma coisa Que ele mesmo Profece no que é O dono da cocada Pronto aqui na terra E depois Pede até a sua própria vida E depois pede até a sua própria vida Porque ninguém aqui é super homem Não querido Ninguém aqui é super homem Ah vamos jogar daqui Vou fazer isso e aquilo E Jesus demonstrou ali Apesar de ele ter esse poder Para fazer isso e jogar dali E nada aconteceu com ele Dava ordem aos anjos Ao seu respeito E eles segurariam ele ali Nada aconteceria com Jesus Apesar de ele ter esse poder Ele não fez isso Na sua humildade Ele disse Não tentarás o Senhor teu Deus Não tentarás Não tentarás o Senhor Deus Apesar de nós termos vigor aqui na terra Nós temos saúde Temos vigor Apesar de sermos jovens Muitas vezes E por causa da juventude Nós achamos que somos super poderosos E depois acontece o contrário Às vezes nós encontramos A nossa própria destruição aqui na terra Então achamos que somos super homens aqui na terra Quando na verdade somos feitos de carne e osso Somos limitados aqui na terra Nós carecemos do amor de Deus Ele disse em mim Nada por Deus fazer Então nós estamos aqui Caríticos de um Deus criador Na pessoa do Pai Do Filho Do Espírito Santo de Deus Glória a seja dada Ao nome do Senhor Glória a seja dada Ao nome do Senhor Disse tudo isso que darei Se costar e me adorares Então disse-lhe Jesus Vai de Satanás Porque está escrito ao Senhor Que Deus adorarás E só a ele servirás E o Satanás ainda lhe ofereceu Disse-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Novamente o transportou Que abre um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos deste mundo E agora demos Deveu-lhe mais uma vez Para um lugar bem alto Um monte E mostrou-lhe todos os reinos deste mundo Diz-lhe tudo isso que darei Se apostar e me adorares Se apostar e tudo isso que darei Diz-lhe tudo isso que darei Se apostar e me adorares Então disse-lhe Jesus Vai de Satanás Porque está escrito ao Senhor Teu Deus adorarás E só a ele servirás Então o gado deixou E os que chegaram os anjos Iam serviram Glória a seja dada O nome do Senhor É assim que nós Vemos que Jesus Ele foi mais que vencedor Ele enfrentou todas essas tentações Para que nós recebemos A salvação e o perdão de Deus Foi preciso que Jesus Passasse por tudo aquilo Porque se ele tivesse desistido Seguido a Satanás Nós estaríamos condenados aqui na terra Sem esperança de salvação Seríamos consumidos aqui na terra Seríamos consumidos Como o Senhor diz Que as misericórdia do Senhor São as causas Que não sermos consumidos Mas por causa Do amor de Deus Das misericórdia do Senhor Nós na pessoa do seu filho amado Jesus Cristo Ele nos concedeu a salvação Jesus desceu por nós Naquela cruz Ele morreu por nós Naquela cruz O seu sangue foi expiado Por nós A dor foi um tamanho A dor que ele passou Até chegar àquela cruz As chicotadas que ele levou Por nós Até chegar àquela crucificação As dores que ele viu Eram terríveis Terríveis Ser crucificado Em carne viva ali Aqueles pés ali Nas suas mãos Nos seus pés ali Naquela cruz ali Atravessada ali Juntos daquela Muita grande pessoas Todos contemplando A morte do Senhor Salvador Jesus Cristo Tudo incluindo Esse pensamento De nos conceder Reconciliação com Deus Salvação Pai está consumado Em tuas mãos Entrega o meu Espírito Tudo isso Para que nós Você e eu Recebêssemos O perdão de Deus O nosso nome Força o Espírito Livre da vida Porque o sacrifício De Jesus Valer para a nossa Salvação Nosso perdão Aqui na terra É por isso que nós Somos aqui Que os alegres e felizes Por tudo que o Senhor Ele tem nos concedido Por tudo que o Senhor Ele tem nos concedido Mas O mundo nunca quis acreditar Que respondia Mas glória a seus cidadãos O Senhor Que tudo isso valeu a pena E hoje nós estamos assim Alegres e felizes Nós temos o privilégio O direito De aceitarmos Jesus Cristo Temos o direito Temos Essa oportunidade Única aqui na terra E aí ouvimos falar Do Evangelho Como o Senhor Deus Agora vem pelo ouvir Eu ouvi a palavra de Deus E nós já ouvimos As mensagens Do Evangelho Nós nos convencemos E assim através Do Senhor Santo Espírito Nós aceitamos O Senhor De nossas vidas O Senhor Salvador Nós Constitimos É nosso lar Nossa família Mas Nós precisamos É nosso lar Nossa família De um Salvador E esse Salvador É a pessoa do Senhor E o Salvador Jesus Cristo Ninguém aqui na terra Pode chegar e dizer Não eu não preciso A minha família Pode viver Sem esse Deus Salvador Não se gama Porque Enquanto ali Na sua vida Aquela tripulação Não tem certeza Não tem convicção De nada Aqui na terra É uma pessoa Praticamente morta Ou espiritualmente É uma pessoa morta Não tem prazer Na lei do Senhor Não tem alegria Da salvação Vive aqui Nesse mundo Parece um zumbi Parece um zumbi Andando nessa terra Sem nenhuma consciência Sem nenhuma sensibilidade espiritual Aqui na terra Como se fosse uma carne Unicamente Simplesmente uma carne Feita de carne Ou simplesmente Para sentir as coisas Aqui na terra E às vezes Interpeta alguma coisa Como se fosse o amor E às vezes Transgride o amor de Deus Dizendo que há união Entre um homem E outro homem Também Uma mulher E outra mulher Também E a união Aí começa A destruir as coisas Começa a transgredir A lei de Deus O amor de Deus Puro e genuíno Na sua palavra Que ele condenava Qualquer espécie De pecado Que as pessoas Pudessem praticar Aqui na terra Jesus era bem caro Naquela época Apesar de ele Vem falar Algumas passagens De alguns discípulos E apóstolos Que deram o seguimento Ao evangelho E falaram Não Ele falava unicamente Numa mensagem Cristocêntrica Ele seu salvador Ele seu messiço Porque ele sabe Para o seu povo judeu Naquela época Mas ele chega A estender o evangelho Para toda a humanidade Vida pelo mundo E para o evangelho É toda criatura Aquele que força Ela salva Então o evangelho Se estendeu A toda a humanidade Independente Para a pessoa Ser jovem Ser adulto Ser velho Não O senhor O senhor não faz A seleção De idade Alguma Nem de pessoa Nem de raça Nem de credo Contanto que você No seu coração Diga Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Sem Deus Eu não sou Nada aqui na terra Quem sou eu Sem Deus Quem sou eu Apenas uma Formação Urbana De canoço Somente isso E não Eu preciso De um Deus Salvador E você tem que Perseverar Tem que insistir Mano Mas também Espiritual Sem a qual Sem perseverar Sem certificação Ninguém verá o senhor Como diz a escritura Sagrada Nós temos que Perseverar Nós temos que buscar A presença Deixe o Deus Tão maravilhoso Que fez o céu E a terra E assim você Também possa Fazer a sua parte O que é mais importante Aqui na terra É buscar o senhor Enquanto se pode achar Enquanto se pode achar Nós buscamos O senhor salvador Jesus Cristo A nossa vida Aqui é passageira Nós estamos de passagem Um dia nós vamos partir Nós somos chamados De peregrinos E estamos peregrinando Nessa terra Estamos peregrinando Nessa terra Um dia essa terra Vai findar Vai findar Vai chegar o dia Que Jesus disse Ele voltaria Estaria consumado Toda a obra Da salvação Toda Toda O que ele tinha planejado Deus tinha planejado Na sua criação Para que nós Andássemos Em comunhão Toda na sua presença Até chegarmos ali Na sua glória Essa era a finalidade Da constituição Da humanidade Da terra De todo o universo Aqui Em que nós fazemos parte Dessa terrinha Que é feita de água Que é feita de terra Que é feita de oxigênio Mas nós fazemos parte Dessa história Para que a salvação De Deus De um salvador Criador Do universo Nós fomos criados A sua imagem de remelhança Para que nós Andássemos em comunhão Com Deus E pudéssemos morar Com Ele na glória Ele disse Vou preparar lugar Quando Deus tivesse Mestejarmos nós também A morada celestial No céu de glória Nós temos que Desapegarmos Queridos Da nossa mentalidade Da nossa visão A nossa natureza Queridos Humana às vezes Nos prenda Essa terra Como se essa terra Fosse a coisa Mais importante Como se essa terra Fosse a coisa Mais importante Em nossas vidas Nós sabemos Que nós temos Que buscar O primeiro Rei de Deus E a sua justiça Ele disse Passarão os céus E a terra Mas as minhas palavras Não é de passar Então tudo isso Que é passageiro Tudo isso vai passar Mas o que vai Restar em nossas vidas É a presença De um Deus salvador É esse que vai marcar A nossa existência Lá no céu Na presença Do Senhor Que mata a nossa vida Sela a nossa vida Com o Seu Santo Espírito E nós passamos a ser Deus nos viva Na vida espiritual Que no passado Nós não tínhamos Tínhamos apenas Uma vida humana Uma vida constituída Apenas de carne e osso De carne e osso E alma Somente isso Mas o espiritual Que é o mais importante Que nós temos Uma vida espiritual Cadu E muitas vezes Pessoas sofrem E padecem Afissão Sofrimento E angústia E não consegue Entender Porque o motivo De estar aqui Nessa terra E entra E entra Uma angústia E entra Uma depressão Terribla Porque não Enquanto Há razão De viver Mas quando O homem tem Enquanto Conselho Salvador Jesus Cristo Toda essa dúvida Cai por pé Toda essa dúvida Da sua existência Aqui na terra Cai por pé E você começa A entender O sentido Da sua natureza Da criação ali Você começa A entender Eu fui criado Com a natureza Para adorar Um Deus Que adorou Salvador Na pessoa Do Senhor Salvador Jesus Cristo Essa é a minha criação Essa é a razão Do meu viver Aqui na terra Buscar um Deus Que adorou Salvador E morar No céu De glória Com ele Essa é a finalidade Pela qual Deus que ome Deus me fez O nome Aqui na terra Esse é o motivo E nós estamos aqui Falando para você Nessa Dentro e pensa E o Senhor Nos concede Através Do Senhor Filho amado Jesus Cristo Que é a salvação Nós passamos A ser um ser espiritual Um ser vivente Como o Senhor diz Que o Senhor Foi nas marinas Um sopro de vida E nos fez Alma vivente E nos fez Alma vivente Essa mesma alma vivente Que nós somos Agora faz parte Também do Vênus Celestial E ali o Senhor Na sua palavra Ele fala Na criação Dei o antigo Testamento ali Coisas maravilhosas Quando Deus ali Começou a criar A humanidade Que o céu Nós fazemos parte Também dessa história Tão maravilhosa Na criação Nós fazemos parte Do Deus Olha a sua Jornada O nome do Senhor E Deus começa a falar No princípio Deus Que o Deus Os céus e a terra No princípio Que o Deus Céus e a terra E a terra Era sem fome E vazio E havia Trevas Sobre as faces Do abismo O Espírito de Deus Se movia Sobre as faces Das águas E disse Deus Haja luz E ove luz E viu Deus Que era boa luz E fez Deus Separação Entre a luz E as terras E fez Deus Separação Entre a luz E as terras Veja a história Sendo contada E nós Fazemos parte Dessa história Nós fazemos parte Dessa história Tão maravilhosa Patriação Porque depois Que Deus criou Todo o céu E a terra E o universo As árvores Os animais Depois dele ter criado A terra A água Depois de ter criado Tudo É que ele fez O homem Como ele diz A sua imagem Semelhança E disse Deus Haja luz E houve luz E viu Deus Que era boa luz E fez Deus Separação Entre a luz E as terras E Deus Chamou a luz Dia E as terras Chamou a noite E foi a tarde E a manhã Do dia primeiro E disse Deus Haja uma expansão No meio das águas E haja a separação Entre águas E águas E fez Deus Expansão E fez separação Entre as águas Que estavam De trás da expansão E as águas Que estavam Sob a expansão E assim foi Deus começou a criar Água A terra Tudo Até chegar A criação Do homem E a formação Da mulher A formação Do homem Da mulher Ele diz E a criação Dos seres viventes Depois que os animais As grandes baleias Então me possam E todo o reto Da águas Que é um vivente Com as águas Abundantemente Produziram Conformações Especiáveis E animais Estão criados Por Deus O único pensamento De toda a situação Eu servi Ser para o nosso Serviço Aqui na terra Porque quando ele Colou Coloquei Adão no jardim Do Hedo Ele disse Dominai Dominai a terra Dominai a terra Então Tudo estava De baixo Na obediência E o Deus Criador E Adão Estava também Embaixo Dessa obediência De Deus E ele disse Dominai a terra Dominai a terra Nós estaríamos aqui Queridos É com a bênção Desse domínio Aqui Até chegarmos Hoje estamos aí Vivendo Dias Difícils Onde Nós não podemos Até Com essa palavra De Deus Falar em domínio E às vezes Existe o contrário Nós somos dominados Pelo inimigo Nossas almas Às vezes O homem é dominado Ele é levado A pecar Ele é levado A sua morte E destruição Se torna uma pessoa Propensa A pecar A fazer o mal A ter na terra Tudo isso Porque ele é dominado Mas dominado por quê? O único ser Que existiu ali Desde a criação ali Ele se rebelou Contra Deus Satanás Levou uma terça parte Dos anjos Juntamente com ele Para o quê? O objetivo Dos satanás Os seus anjos A miríade dos anjos Dos seus anjos Qual é o objetivo De satanás? Foi lançado A terra Foi lançado A terra Por causa Da sua rebelião Contra Deus Contra Deus Queria ser maior Do que Deus E ele veio Com esse pensamento Quando chegou Ali no jardim Do Edo O que foi Que ele encontrou? Adão e Eva Viviam ali Com Deus Faziam a vontade Do Senhor Obedeci a ele Quando o Senhor Aparecia ali Na criação do dia Eles estavam ali Muito bem Adão e Eva Vocês estão aqui Na minha presença Olha a seja dada O nome do Senhor Estava ali Falando com o Senhor Conversando com ele Comunhão com Deus Na criação do dia Mas com o passar De um certo tempo Satanás Viu tudo aquilo ali E ele ficou ali O invejo Na nossa comunhão Com Deus Ele viu A comunhão Com Deus Era em comunhão Com Deus Ali ali Deus disse Cresceu e multiplicou E colocou Adão e Eva No jardim Com tudo Onde está